Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Tem essa vez aqui o pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox Junto com o Spock e com a B E aí pessoal, me falando Galera, hoje nós vamos jogar um jogo chamado Guerra de Comida Basicamente vamos ter dois times, o time das frutas e o time dos Jank Foods E que faça a guerra de comida O mapa já tá começando E maninhos e maninhas, eu sempre falo isso, mas se vocês gostam de Roblox aqui no canal Deixem vários gosteis aí embaixo Mostrem esse vídeo pra algum amigo seu E bora começar a guerra de comida Eu vou escolher a arma de maçã galera Olha isso, o Authentic agora está com uma arma de maçã E eu estou no time junto com o Spock, amigo Ai não, droga, agora eu tô sozinho gente, fala sério Eu sou do time das frutas e eu vou matar os Jank Foods com o veneno deles, entendeu? Com pizza Nossa, Spock, no time do Jank Food é só eu e você Contra quatro pessoas do time das frutas Ali ó, começaram? Foi, já começou Já começou, já começou Eu tô aqui em cima ainda Spock, a gente, eu e você, nós temos que levar a galera vermelha Enquanto a Mi tem que levar o azul Eu e você, Spock, somos do time das pizzas, do zambu e aí tudo mais Ali ó, encontrei outro Tá ganhando Não, não Aí eu encontrei, eu tinha encontrado uma banana ali em cima Eu sou frutinha porque eu sou saudável, gente Então ó, eu vou dar muita pizza na cara de vocês Nossa, pra quem agredir? Tem uma mina jogando hambúrguer em mim Aí, ganhei dela Ó, vou pegar ali Sai, sai daqui Tem um cara, tem uma banana gigante aqui atirando em mim Uh, ai E cadê vocês? Cadê o Spock? Cadê o TT? Não tô achando Eu não sei, eu tô num lugar todo branco aqui Nossa, o que que acontece, Mi? Olha eu aqui atrás do seu autêntico, ó Eu tô vendo, nossa, Spock, que agressivo você Matei o autêntico, mano Como? Esse daqui é um modo de jogo, Mi, que você não pode morrer Se você morrer, você já era Ó, não sei, Spock, quer ver? Vamos tentar entrar nesse elevador aqui Vamos ver se ele nos leva a algum lugar Vai Eu creio que tem outra partida, então? Não, deixa eu ver Vai, funciona o elevador Ai, tá subindo Não, tá me pressionando Ai, caramba Não Ó, porque só tá na partida ainda eu e o Spock O resto todo mundo foi pro lobby Eu tô bugado, eu caí É mano a mano aqui, Spock Vem, vem, vamos fazer duelo Nossa, mas o Spock bugou-me Ele tá aqui no meio do negócio comigo Os dois elevadores estão bugados Ô, sobe o andar aí, eu tô bugado Eu tô subindo Eu tô subindo nem... Mano, eu tô grudado no elevador Eu entendi, eu vi Galera, eu acho que deu uma bugada aqui na guerra de comida Pera aí Começou outra partida, galera Agora eu vou pegar uma arma diferente Peguei a arma de uva Vou começar a guerra de comida com uva Pera aí Ah, tá aqui, eu tô junto contigo agora Eu quero ver quem é meu time, ó Eu sou do time, galera Das frutas agora E o Spock é do Jank Food Mi, nós temos que... Somos saudáveis Somos o time de geração saúde Eu tô aqui de pizza Ó, aqui, ó Encontrei um aqui, ó Toma uvada na cara Eu, como eu falo Eu tô sempre vendendo pra eles mesmo Eu vou dar x-burger na cara de todo mundo Caraca, é só eu e uma guria contra a Rapa Nossa, Spock Agora, Spock, é você contra a Rapa, mano Cadê você, mano? Nossa, só tá tu agora, Spock Gente, o Spock é muito difícil de achar Spock, você tá onde? Opa, achei Olha, ele tacando pizza na gente Vem, Mi Aquele aqui, ó Uai, cadê? Ah, ele aqui, ó Ele tá aqui atrás 3, 2, 1, toma Toma uvada Uva na me Não Até o pete Como assim? Me compara, mano Aqui O Spock sozinho me compara Não, galera Isso Eu vou ter que pegar a Sniper Cenoura, mano Nossa Calma aí Ó, eu tô agora no time do Junk Food, galera Mudei Agora eu não sou mais o time saudável Ó Nossa, Snipei Caraca Eu tô de banana aqui Nossa Eu tô agora Eu tô no time azul E eu tenho que pegar a galera do time vermelho Eu dei um tiro de cenoura em alguém Que foi muito bom, velho Cadê? Cadê a galera? Opa, cadê? Cadê o pessoal vermelho? Mi, você e o Spock estão no mesmo time Achei, Mi Nossa Eu sou Eu só vi um sanduíche voando na minha cara Assim Galera, voltei Agora eu sou do time das frutas Eu entro no time das frutas e saio Essa é a minha vida Agora a gente tem que encontrar Aqui, ó Encontrei o caramburguer aqui, ó Nossa, ó Toma O time azul Uh, levei Acabou Nossa Ganhamos O último fui eu que levei, cara Ele tava escondido Um sanduíche gigante aqui atrás Aqui, ó Muito bom Vai, vamos pra próxima Galera, pra finalizar Agora eu vou pegar O pessoal tá falando pra eu usar a arma de rosquinha Tudo bem Vamos tentar Deixa eu ver a arma de rosquinha Nossa, Spock Ela explode, velho Tô falando Caramba Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tô no time Ó, eu estou no time das frutas É o time que eu Eu também Estamos juntos Ah, que bom Então vamos derrotar Temos que acertar os azuis, certo? É, derrotar Não, é, os azuis, é verdade Ok, então peraí, ó Tô chegando aqui com a arma de rosquinha Ah, eu sou azul, eu sou azul Ih, Spock Ferrou Aqui, Mi Tem o cara Nossa, olha Eu dei um tiro de rosquinha no cara Ele explodiu Eu explodi Gente, eu não tô achando ninguém Ali Calma aí, procura um outro azul Vamos lá Aí, matei um, matei um Eu tô vendo só o pessoal do meu time Toma, rosquinha na cara Ó, eu achei Spock Aqui, Spock Spock Nossa, o Spock tá Espera de pular, Spock Nossa, o Spock tá Eu jogo um Taca o bolinho Nossa, o Spock tá pulando igual um louco Pelo mapa Não vale Olha que legal, Mi Com a minha arma de rosquinha Eu consigo mirar pro chão E usar ela pra pular É igual o Spock tá fazendo rocket jump, velho Ah, entendi Foi por isso Agora eu tô no time também do Junk Food Agora eu tenho que matar todos vocês Nossa, quero ver Pode vir Eu tô procurando a galera azul, ó Onde que tá? Poxa, tem mais algum azul vivo por aqui? Pronto, matei um Ah, não, me mataram Ah, não, me mataram, droga Calma aí Eu vou colocar aqui pra ver qual time vocês estão de novo, ó Nossa Ah, não Ah, tá Faltam dois azuis, galera A gente tem que encontrar eles Onde eles estão? Onde tá essa galera azul? É, agora eu morri e vim pro time vermelho de novo Spock, você tá aqui, ó Do lado de fora Me ajuda a encontrar Faltam dois Isso aqui é que droga Achei, tá aqui no meio Tá no meio, Spock Aqui É um de óculos É um de óculos Nossa, ele virou um bolo Ele virou um bolo Eu vou pegar Peguei, acho que eu virei um bolo Agora eu virei uma fruta Eu virei uma uva Olha isso aqui Que legal, velho Você tá voando, velho É que, ó Pulei aqui atrás dele Nossa Matei, matei, matei Agora eu sou junk food de novo Morri, morri Tem, tem um aqui, ó Tem aqui Nossa, como que o cara Mano, eu dei um tiro de rosquinha do lado dele O cara não faleceu Toma, rosquinha Nossa Toma, mervilha Toma, mervilha Eu explodi o cara com uma rosquinha Eu tô me sentindo muito mal por isso Ali, ó, bolo Nossa Taco Calma aí, acertei Toma, o Spock O Spock é do outro time Sou? É Tá, mano Aqui é uma trocação Sou azul, sou azul Nossa, a mina pulou na hora Toma, rosquinha Eu? Era eu Nossa, quase Caraca, ganhei Mano, eu joguei muito bem, velho Eu perdi É, eu perdi agora, né Na verdade, eu ganhei Na verdade, eu perdi Eu também não sei mais nada Agora eu tô no junk food Eu também não sei não, gente Isso é muito confuso Eu tava no time da fruta Eu não morri e perdi Vai entender Mas bom, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui de Roblox Jogando guerra de comida Maninhos e maninhas Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um gostei Um grande abraço Valeu E fui Tchau No canal Falou Tchau 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 Tchau